E aí, meu povo, bom dia! Bom dia, senhoras! Como é que vocês estão? Me conta uma coisa, vocês também têm fakes por aí? Os fakes pairam na conta de vocês? Eu não diria que são fakes, não, eu diria que são fãs incubadas, né? São pessoas que não é capaz de conversar com você através da própria conta oficial e fica perdendo tempo na internet, criando continhas extras. Pra quê? Pra disseminar o ódio, pra disseminar comentários maldosos, pra ficar de butuca na vida alheia, pra ficar de inveja nas coisas do outro. Então, essas não são fakes, não são verdadeiros fãs incubados. E hoje, na quarta-feira, eu fui assim, eu não fui acordada, mas cedinho, eu recebi um comentário de uma que está assim, revoltadíssima comigo, porque diz que eu tenho cor com uma de mozela já há uns bons anos, e ela sabe exatamente a data que eu comprei, ou seja, é uma fã incubada mesmo, né? Que fica ali me vigiando 24 horas. E ela diz que nem parece que eu gosto, nem parece que eu não uso, porque o perfume não abaixa. E ela falou outras coisas também que não é relevante comentar aqui no vídeo. E o que eu quero dizer com isso, gente, eu sei que muita gente vai falar, SUS não liga, SUS não absorve. O nosso mal é esse, é não ligar, é não absorver. E essas pessoas cada vez mais ganhando força na internet. Pelo contrário, você tem que falar sim, pra que se toquem e saiam, sabe? Vão procurar o que fazer, né? Então, são pessoas que estão ali escondidas em contas fakes, discernindo ódio, capazes de fazer maldade com o outro, capazes do que o outro tira a própria vida, né? Por conta de comentários desnecessários que ninguém foi lá pedir. Então, a gente não tem que se calar, não. Ah, SUS, não liga. Eu não tô ligando, mas a gente não tem que dar força a essas pessoas. Tem que comentar mesmo. E essa fã aí, a fake, né? Tá revoltada com esse perfume aqui, porque é isso que não abaixa. Que é o Coco Mademoiselle da Chanel. Eu já vou aproveitar esse gancho, desse comentário que eu recebi hoje cedinho, e vou atender a pedidos da Vanessa Arruda, que é uma escrita maravilhosa, e ela me sugeriu o seguinte tema. SUS, fala daqueles perfumes que você não quer que acabe nunca. E aqui tá um bom exemplo. Já tá comigo já há uns bons anos, e ele tá nessa volumetria aqui. Eu não quero que ele acabe, simples assim. E é um direito de escolha meu, porque eu não trabalho sob pressão. Eu não uso meus perfumes sob pressão. Ou melhor, a minha vida, eu não conduzo ela com pressão. Porque se alguém botar pressão em mim no trabalho, sei lá onde for, eu simplesmente paraliso, eu fico estagnada. Sabe? Eu não trabalho sob pressão. Então, eu faço assim com meus perfumes também. Eu vou usando. Ah, SUS, mas não guarda. Se morrer amanhã, vai deixar tudo. Não tem problema nenhum. Pelo menos eu tive a chance de usufruir algo bom. Eu não me apego muito a isso, tá, gente? Eu simplesmente vou usando. Eu não empurro mais com isso. Então, o fato do meu corpo mais demais ele tá cheio, não, é uma escolha minha. Eu posso ficar só cheirando ele pra sempre, até onde Deus me permitir. Ou eu posso resolver usar ele da noite pro dia, e acabar ele esse mês ainda. É uma escolha minha. E isso não vai mudar a vida, né? Então, estamos aí, ó, final de feriadão. O ano literalmente tá começando agora, porque voltou tudo ao normal. E é assim, gente, temos um ano aí pela frente, né? Com muitos sons, muitos objetivos, muita coisa pra resolver. Então, vamos cuidar da nossa vida, né? Não vamos ficar perdendo tempo com comentários maldosos, tentando abaixar a autoestima do outro, tentando derrubar o outro de alguma forma. Vamos cuidar da nossa vida, né? O ano tá abrindo aí, ó. Vamos correr atrás, porque afinal de contas, Deus deu uma vida pra cada um cuidar da sua, né? Então, ó, beijo fake, beijo fãs incubados. E é isso, tá, gente? Eu não tô aqui comentando pra você que tá aí, que me segue, me acompanha, que me respeita, não. É pra pessoas que não têm noção, que acham que tem o direito de vir conduzir sua vida, acham que tem o direito de vir dizer até o tom de perfume que tu tem que usar. Eu vejo pessoas aí com coleções gigantescas de perfume que não descem um milímetro. E eu vou julgar? Eu não. Eu sigo a minha vida e ela segue a dela. Então, o Coco Mademoiselle da Chanel não quero que acabe, não, viu? Simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Uma que ele tá custando R$ 1.300. Susto, tem esse dinheiro pra dar nele agora? Não, não tenho, né? E eu quero ficar apreciando o meu perfume. Dá licença? Dá licença? Outro perfume maravilhoso, Humor de Salto Alto, de Natura. Esse perfume tava totalmente assim, adormecido na minha coleção. Há um tempo atrás eu fiz um tema de vídeo, né? Pra seduzir, perfumes que dão tesão. E esse aqui, o Humor de Salto Alto entrou nesse tema e foi muito, muito procurado, gente. Muito. Muitas mulheres quis assim, loucamente. Homens também. Porque ele tem um quê, assim, de perfume sensual? Que traz sim. Capaz de atentar o, né? O olfato do outro ali. Aguçar o olfato do outro. E é um perfume que traz tesão sim, gente. Você sente assim, dá aquela coisa, sabe? Então, o Humor de Salto Alto, de Natura. É uma pena que saiu de linha. Como eu disse, ele estava adormecido na minha coleção. Mas agora eu coloquei pra jogo novamente. E eu vou dizer pra vocês que ele tem um perfil de perfume... Perfume... Perfume casual. Ele tem um lado divertido? Sim. Ele tem um lado super, super divertido? Sim, isso quer dizer que você pode usar em qualquer momento da sua vida. Eu não diria nem que ele é um perfume baladeiro, tá, gente? Porque a performance dele não tem tanta potência, assim, a ponto de durar a noite toda. Geralmente, quando você vai pra uma balada, você quer ficar cheirosa por um bom tempo, né? Até porque aquele movimento ali de pessoas, né? Acaba... Você gosta do seu perfume sobressaindo ali. Então, eu não diria que ele é um perfume baladeiro. Mas ele é um perfume centrado. Vai deixar você cheirosa aí por muitas horas. E nas notas dele, ele é um perfume doce. Ele tem uma pegada doce. Levemente frutada. Levemente cítrica. Porque só eu pensar no limão que tá aqui, eu consigo salivar. Esse limão aqui é bem nítido. E ele vem de uma forma bem original, bem natural. Então, temos aqui a pegada do limão. Essa pegada cítrica do limão. Temos também o frescor efervescente da champanhe. E muitos morangos silvestres. Tinha como dar errado essa composição? Não tinha como dar errado, não, gente. O único ponto negativo desse perfume é que ele tem a priprioca. Essa priprioca chegou aqui pra dar um peso. É ela que traz essa coisa mais de sensualidade. Ela que agusta o sentido, sabe? Eu não vou nem dizer pra vocês. Eu não sou muito fã da priprioca. Mas aqui, nesse perfume, eu até gostei dela. Porque ele traz peso. Ele traz força, sabe? Aquele perfume até meio que enigmático. É uma delícia, né? Você sabe que Verônica Cacato usa muito a priprioca nos perfumes. Inclusive, até me afastei um pouco da linha dos Luna. Porque ultimamente aí os lançamentos dos Luna vem com a nota de priprioca bem evidente. É o caso aqui do Luna Aousadia, recém-lançamento aí, né? Eu já testei no Flaconete. Gostei. Ele tem uma pegada frutada, fresca. Mas ele sobressaiu muito a priprioca na minha pele. E a minha pele puxa a nota de priprioca. Então, eu acabei me afastando da linha dos Luna por conta disso, né? Por conta da nota de priprioca. E aqui tem, tá, gente? Mas não chega a incomodar, não, viu? Ela aparece com muita potência, sim. Mas ela traz todo um boragodó em junção com o frescor do limão, com os morangos silvestres e a champanhe. Que deixa ele com aquele perfume totalmente assim. Vai querer morder a pele. Então, é maravilhoso. E eu não quero que ela acabe, né? Uma que se você encontrar, vai ser no Mercado Livre, assim, o olho da cara. Porque o Mercado Livre enfia a faca mesmo nos perfumes descontinuados, né? Maravilhoso. O outro perfume, Irresistível, da Juventus, como o próprio nome sugere, é um perfume irresistível. Totalmente gostoso. Aqui tem uma explosão de frescor, doçura. Aqui eu sinto a pegada bem da pera, logo ali nas primeiras notas de saída. Pera com muito almisca. E essa combinação traz até uma certa originalidade, tá, gente? Eu não vejo ele um perfume sintético. Tem pessoas que acham sintético, eu não vejo. Então, essa pera e essa almisca, essa combinação das duas notas aí, traz uma certa originalidade. Algo assim, mais natural, sabe? Gostoso. Ele é gostoso, gente. Então, é como eu amo. No coração desse perfume, temos a rosa, temos o toque da íris. Que deixa ele levemente atalcadinho. Não é tão empurrado, mas ele fica levemente atalcadinho. Trazendo também uma certa delicadeza. As notas de base é constituída, né? Essa construção, por conta aí da nota de cedro. O cedro é muito usado na perfumaria masculina. Mas lá na perfumaria masculina, o cedro é mais rasgante, ele é mais cortante, ele é mais aromático. Né? Aqui eu diria que o cedro está mais trabalhado. Está mais moça, sabe? Moçoila, mulher, mais feminino, mais sofisticado. Então, o Irresistível da Juventus trabalha esse lado irresistível. E ele é altamente maravilhoso. Eu não quero que ele acabe, gente. Normal, né? Outro que está praticamente cheio, que foi o relançamento aí de Marrogani. E eu amo esse perfume, gente. Amo. Que é o Flower. Esse aqui é para quem ama perfumes clássicos. É para quem ama fragrâncias atemporais. Se você gosta dessa pegada clássica, você vai se identificar com o Flower de Marrogani. Aqui as flores inspiram essa fragrância de uma forma tão gostosa. É como se fosse um buquê de flores. Um acorde de violeta com o toque de rosa búlgara, com o toque de jasmin, meio jasminado, sabe? Algo de Lido do Vale que traz todo um frescor, traz vida para a fragrância. E é esse frescor que eu gosto dessa fragrância aqui, porque o Flower, ele é inspirado ao Flower by Kenzo, da Kenzo. E lá no importado, eu sinto uma pegada bem poda que me incomoda. Ele é mais fechado. Aqui talvez seja o Lido do Vale, nesse acorde, né? Da violeta com a rosa búlgara, o Lido do Vale, essa pegada jasminada, que trouxe um frescor. Então, eu vejo ele mais versatilidade, mais versátil para que eu consiga usar durante o dia. E ele não me sufoque, tá? Lá no Flower by Kenzo, eu fico sufocada. Aqui não. Eu já tive um Flower by Kenzo no passado. Eu acho que essa fake aí, a fã sabe que eu tive, né? Porque foi muito usado e depois eu enjoei e não consegui mais usar por conta desse empuado que ele tinha. E me sufocava. E aqui não. Aqui tem um frescor gostoso. Muito, muito maravilhoso, tá, gente? Levemente adocicado. Aqui é um perfume com muito musky também. Fixa muito sobre a minha pele, muito mesmo. Esse cheirinho atalcado me dá até um certo conforto. E é assim, se eu tomar aquele último banho para dormir e eu passar ele, eu acordo hiper, mega cheirosa. Então, o Flower de Marrogany é para quem ama os clássicos, para quem ama fragrâncias atemporais. Aprecia, né? E eu indico muito para vocês, tá, gente? Ó, uma delícia. Uma delícia. Outro perfume que eu tenho, que ele está praticamente cheio. Estava assim, levemente adormecido na minha coleção, que fazia tempos que eu não falo dele, né? Faz tempo que eu não falo dele. Que é o Eliana Cristal, da Jequiti. Gente, olha, perfume de celebridade, né? Porque Dona Eliana não é uma celebridade. Então, gente, a performance do Eliana Cristal, ela é modesta, tá? Porém, ela é coerente com a proposta da fragrância. Então, não espere aqui um perfume que vai durar mais de 12 horas na pele. Ou seja, também tem essa questão de pele, né? Do pH de cada um. Mas a proposta dele é coerente com essa performance modesta que ele tem. Em minha pele, ele me perfuma ali por volta de 7, 6, 7 horas. O que, para mim, está ótimo, tá, gente? E é um perfume que eu vejo ele, assim, muito cara de verão. Verão, dias quentes, ensolarados. Até para primavera, se você quiser usar, pode abusar dele, que ele não incomoda. Ou melhor, se você usar em dias muito quentes e muitas borrifadas, pode ser que ele vai te enjoar um pouco, porque ele tem um lado adocicado aqui, tá? No calor extremo, eu não indico que você use o Eliana Cristal. Mas, assim, tu quer ver ele ficar bom? É para assinatura. Ele fica perfeito, como assinatura. É aquele perfume para você usar no dia a dia e ele não te incomodar. A menos que esteja quente demais e você use muitas borrifadas aí, sim, possa ser que te dê um certo enjoo, porque ele tem um lado adocicado, mas nada que chegue assim, sabe? Hum, não. Ele, para mim, é perfeito. É um perfume de verão, mas, necessariamente, você não é obrigado a usar só no verão. É para qualquer estação e ele fica show, tá? Eliana Cristal, da Jequiti, um dos maravilhosos. Eu não quero que acabe. Outro perfume que já está comigo, olha. O hidratante já é o segundo pote que eu uso. O hidratante acho que eu uso mais, não sei, tem um facinho pelo hidratante. E o perfume, ele está comigo já há um bom tempo, ele está nessa volumetria aqui, ele não sai daqui. E não se incomode com isso, porque eu não me incomodo. O fato dele estar por aqui. Eu tiro a tampa, às vezes, eu fico só cheirando. Menina, o que eu viajo, 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 vocês não fazem ideia, gente. Eu vou para lugares tão distantes, sentindo esse cheiro. E o Elizei tradicional é um dos meus favoritos. E eu simplesmente não quero que ele acabe. Custa duzentos e poucos reais, parece que foi reformulado. Não sei se eu vou te caro e mexer, eu não tenho bem certeza disso. Ouvi assim, vagamente aqui na plataforma do YouTube. Mas ainda sabendo que parece que mexeu aí, eu não quero que ele acabe mesmo. Porque esse meu cheiro aqui é o cheiro original, lá do início. Sem reformulação nenhuma. Então, o meu Elizei tradicional, maravilhoso, está aqui. Eu não quero que ele acabe, não. Outro perfume, o Almond Half Laury. Gente, simplesmente perfeito. Aqui tem uma das soberosas mais adocicadas, a chicletada que eu conheci. Mais bem trabalhada que eu já conheci. Pensa num perfume bem acabado. Pensa num perfume perfeito. Eu diria que perfeito, gente. Todas as vezes que eu usei esse perfume, eu fui elogiada. Só para vocês terem ideia do nível de chiqueza que ele tem. Eu pensei que ele estava fora de linha. Mas essa semana, aqui no Instagram, eu vi uma menina comentando que tinha ele à pronta entrega para vender. Então, eu fiquei meio nessa dúvida. Saiu ou não de linha o Almond Half Laury? Ele é simplesmente maravilhoso. Muito maravilhoso. Tu quer ter uma referência dele? O perfume Glam da Marrogani. Vai na linha olfativa do Oma de Half Laury, tá? Então, se você quiser uma referência desse aqui, vai na Marrogani e pede para conhecer o Glam. Você vai ver o cheiro. Chique. Maravilhoso. Eu amo. E eu não quero que o finalize. Outro perfume que eu não quero que o finalize. Rose Goldéia de Bougari. Maravilhoso. Esse meu aqui é de 25ml. Não venham para cá me dizer. Esse perfume não existe. Não é Rose Goldéia nessa olorometria. Tem pessoas que não têm o bom senso e ficam falando besteira. Esse aqui é o Rose Goldéia de Bougari na volumeteia de 25ml. Dê um Google aí que você vai ver esse formato aqui. Eu vou até aproximar, ó. E aí tem o de 50, tem o de 90, enfim. Rosas almiscaradas. Rosas chiques. É isso. Suzu tu usou um pouquinho? Sim. E eu não quero que acabe, gente. Simples assim. Eu tinha o inspirado nele aqui, da Orhana Kamiala. Que ainda tem um tequinho para finalizar ainda. E esse aqui é simplesmente maravilhoso. Rosas almiscaradas. Ele vai entrar no vídeo aí, na segunda parte do vídeo, com perfumes de rosas. Ele é simplesmente perfeito para o dia a dia. Sabe aquele algo assim, chique? É isso. Rose Goldéia de Bougari, perfeito. Outro perfume que eu não quero que o finalize. Luna tradicional de Natura. Esse aqui já é o segundo que eu tenho. O primeiro já foi. E esse aqui ficou aqui para baixo da metade. E eu simplesmente parei. Eu não quero que acabe. Ah, Suzu, mas pode voltar e comprar outro. Mas eu não quero gastar agora. Então, tá aqui. A gente vai agarrando a boia. Eu não quero que acabe nunca. Eu amo esse perfume, gente. Fresco, limpo para o dia a dia. Totalmente chique, elegante. Ele tem aqui na composição o óleo de rosas. E eu amo as rosas, né? Eu amo para usar no meu corpo. Eu amo ficar sentindo o cheiro. Até meio que terapêutico, sabe? Porque o óleo de rosas, ele é muito usado na massagem, né? Então, faz bem não só para o nosso corpo, como também para o nosso mental. Eu simplesmente amo esse perfume, gente. Um dos meus favoritos aí da linha Luna. Aqui é um dos perfumes que eu não sinto essa piprioca. Até aqui, Verônica Cato não tinha colocado. Mas depois disso aqui, ela foi colocando uns dozinhos extras de piprioca. Se ela está aqui na composição, que eu não parei para observar agora, ela está bem escondida e eu não sinto a piprioca aqui. Mas ele é simplesmente maravilhoso. E esse óleo de rosa dá todo um quê de elegância. Que trata não só o meu mental, mas também me deixa me sentindo muito cheiroso. Então, eu acho ele muito chique, tá, gente? Não quero que acabe, hein? Outro perfume que eu não quero que acabe. Pétalas de rosas brancas. Só para vocês terem uma ideia, que esse aqui já tem, ó... Tempo. Mais tempo. Mais tempo. Parem para ver aí que o frasco, né, dos antigos ainda, ainda era com doura refilável. Que você pode reutilizar como aromatizador de ambiente. Então, não sei nem se a Marroca não está vendendo ainda o Pétalas de Rosas Brancas. Só se dizer que está cheio, praticamente. E eu não quero que acabe simples assim. É uma coisa minha. É um direito de escolha meu, né? Estou certa ou estou errada? Me conte. É um direito de escolha meu e eu amo, gente. Eu vou até passar aqui para sentir essa nostalgia das notinhas de saída. Quando eu fiz a resenha desse perfume, eu me emocionei, chorei. Porque na resenha eu falei que ele lembrava muito o cheirinho da minha avó. Ah, Suze, ele é cheiro de véia, cheiro de penteadeira de vó. Como dizia o povo aí, né? É um cheiro datado, vintage. Ele é um floral branco, com muitas rosas almiscaradas em evidência. Aqui se evidencia as rosas brancas. Para mais perfume, você tem que gostar do buquê de flores brancas, tá, gente? Ele é simplesmente maravilhoso. É aquele tipo de perfume que se eu parar aqui, eu me emociono. Choro, sabe? Porque eu fecho os olhos e vou para um passado bem distante com ele. Então, eu quero que ele acabe? Não. Não quero que ele acabe. Esse meu aqui foi dos primeiros. O cheiro está intacto. Depois da Marroquinha, eu trouxe umas garrafinhas. Eu não sei se foi reformulada, se mexeram. Mas esse cheiro aqui, para mim, é inesquecível. Eu não quero que acabe. E, por fim, Miria da Luvancielo, gente. Que coisa linda. Suze, tu pode voltar no site e comprar. Como eu disse, eu posso. Mas eu não quero agora. Então, eu fico agarrada a esse cheiro aqui. É maravilhoso. Algo me faz salivar nele. E ele não é nada gourmand. E ele não é nada doce. E ele não é nada comestível. Mas algo me faz salivar de tom. É bom demais. Esse cheiro dessa lavanda. Uma lavanda bem acabada. Bem trabalhada. Bem distribuída. Meu Deus do céu. Como a Luvancielo trabalha bem. Parabéns, Luvancielo. Parabéns, Tiago. Viu? Tiago estava na Disney, né, gente? O bicho ficou chique, viu? Ele e a família dele. Família linda. Então, Miria de Nuancielo, gente, maravilhoso. Inspirada ao Bobber Bridge Whedon, que não comercializa mais no Brasil. Parece que saiu definitivamente. Mas ficou aqui um inspirado muito parecido, viu? Delicioso. Como vocês podem ver, eu uso muito. Mas assim, a gente vai fazendo rodízio, a gente vai misturando, usando hoje, usando amanhã, sem pressa. Sem pressa. Não precisa ter pressa. Apenas se sinta bem e cheirosa. Sem seguir padrão de ninguém, sob pressão de ninguém. E os fakes aí, ó. Os fãs incubados. Beijo pra vocês, tá bom? É com esse vídeo que eu finalizo. Vanessa, Vanessa Ruda. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos perfumes que eu coloquei no tema de hoje. Tá bom, gente? E é isso, então. Um ótimo final de feriado, né? Um ótimo início de ano, porque tá começando literalmente agora. E a gente volta a se encontrar mais vezes. Se assim nos permitir. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.